Saudações meu povo, eu sou o Arte e estamos de volta para mais um episódio de Minecraft Nostalgia. E no episódio de hoje, senhoras e senhores, eu confesso que temos bastante coisa para mostrar nesse começo, porque eu andei jogando bastante aqui no mapa e no caso, organizando muita coisa, né? Como vocês podem ver, comparado com o último episódio, a plantação aqui, a organização da nossa farm mudou completamente. Então, queria pelo menos resumir um pouquinho, né? Primeira mudança notória, que realmente foi o que me motivou a mexer em tudo, foi que, cara, estava muito desorganizado o jeito que eu supria as exigências aqui da farm, né? O jeito que eu supria fertilizante, o jeito que volta e meia eu supria terra. No final, na verdade, eu não preciso nem de terra, né? Eu ter trocado aqui para manual e no caso ser crop farm, no final eu não preciso. Mas aí eu resolvi manter aqui a automação de terra, né? A diferença foi, agora é tudo interligado com o sistema do Logistic Pipes. Então, o nosso Ignis Extruder, além de prover para o Crusher para poder fabricar areia e terra, ele armazena aqui o excesso. Então, eu sempre tenho o cobblestone no meu sistema. Não sei exatamente para que eu vou usar tanta cobblestone no momento, mas está aqui, está conectado. A mesma coisa a areia, está aqui, está conectado. No caso, eu tive que trocar e colocar um Serval de Electron, porque o Serval de Electron, um reforçado, ele já desbloqueia para a gente a opção de configurar aqui o Round Robin. No caso, ele vem por padrão Nearest First. Você pode trocar para Furthest. Nossa Senhora. Inglesinho puxando. Mas, no caso, o mais perto, o mais longe, aleatório ou Round Robin. Basicamente, é isso que determina para onde ele vai jogar as areias. E aí, colocando isso, eu consigo balancear certinho, né? Jogar um stack para cá e jogar o resto para cá, o excesso, né? No caso, para o Drawer. E aí, aqui nesse Infuser, que nem vocês viram no último episódio, a gente já fabrica as nossas terrinhas. Tudo, de novo, com chassi. Aqui, no caso, MK2. Para poder ter um Provider Module, para o sistema poder usar isso aqui, né? Prover para o sistema. E um Item Sink simples aqui, configurado para que todas as terras, todas as areias e todas as pedras venham para esse Drawer. O mesmo conceito está aplicado aqui em todos os outros Drawer da plantação, né? Está tudo com Item Sink e Provider. Então, sempre que entrar algum item no meu sistema, algum trigo, ele vem para cá. Lembrando também que eu tenho aqui embaixo um Supplier, que esse cara, ele vai justamente manter fertilizante aqui dentro. Então, ele está conectado bonitinho. Tem um outro Supplier aqui, que ele mantém Barley e Terra no Crafter. Então, o Crafter vai estar sempre fabricando fertilizante. E os fertilizantes estão aqui, sendo armazenados nesse Drawer, consecutivamente conectados com o sistema. Consecutivamente, o meu sistema consegue entender que tem fertilizante, né? Porque senão, esse Supplier aqui, ele não ia conseguir mandar nada. Para esse Supplier poder suprir a farm com fertilizante, o sistema precisa ter fertilizante. Então, está aqui. E aí, a mesma coisa também funciona com esse outro Supplier, para poder mandar para cá o trigo. No geral, a principal coisa que mudou aqui na organização foi eu cuidar de tudo a partir do Logistic Pipes. No caso, ao invés de usar dutos para poder rotear tudo manualmente, o sistema do Logistic Pipes cuida de tudo. Então, o meu único trabalho aqui é fazer com que o sistema identifique, no caso, saber que o sistema tem tal coisa, e aí ele roteia com o Supplier, roteia com o Provider, etc. Então, dessa forma, já funciona. E seguindo aqui para fora, são 8 horas da manhã, então eu não tenho problema se eu vier aqui fora, eu andei limpando um pouco a área. Confesso que eu andei ajeitando um pouco as coisinhas aqui, coloquei um caminho de gravel para a gente poder andar por aí. Só o clássico, né? Fazer caminhos com gravel é uma coisa bem básica de Minecraft, faz uns anos. e aqui fora é o jeitinho que ficou a nossa plantação. Eu dei uma organizada nela, no caso, fiz todo um frame de Stone Bricks, toda uma carcaça de Stone Bricks em volta, para deixar bonitinho até. Eu ainda quero decorar melhor, talvez, no futuro, mas por enquanto está ok, está legal. E uma coisa muito importante que eu mudei aqui na plantação, e é o que está determinando, praticamente, que garantiu a eficiência dela aqui, né? Eu coloquei um monte de apiário do Rustic. Eu já mostrei na série, acho que lá no segundo, terceiro episódio, que o Rustic, ele adiciona essas abelhas e esse apiário, que consegue acelerar plantações. Eu, antigamente, usava um só no meio da minha plantação. Porque, teoricamente, esses caras aqui, eles têm um alcance de quatro blocos para cada lado, e um para cima e um para baixo, se eu não me engano, é isso. E aí, o que eu fiz? Eu confesso que abusei um pouquinho. Eu não sei se é muito eficiente em termos de performance, se não é lagado isso que eu fiz. Mas temos um apiário em cada quina aqui, né? Então, tem um contorno de apiário, e depois um contorno elevado de Stone Bricks na plantação. Fazendo isso aqui que vocês estão vendo, né? Onde, praticamente, em todo momento, tem algum crop crescido. Olha lá, cresceu dois trigos, ele já pega. E a plantação consegue manter bem isso aqui. A minha preocupação em acelerar muito isso, seria que a plantação do Florentino não ia dar conta. Mas, ela dá conta, sim, de coletar. Isso me surpreendeu bastante. A única coisa que ela não dava conta, e eu tive que mexer, foi justamente a extração, né? Porque, como eu estou fazendo a extração de itens usando o Logistic Pipes, confesso que o chassi não deu muito conta, não. No caso, esse camarada, né? Que eu configurei aqui com a lista do que deveria ser extraído, o Advanced Extractor Module, ele não estava dando conta. Então, eu tive que colocar upgrades. É uma boa oportunidade, inclusive, para eu explicar para vocês como é que funciona o esquema de upgrades, né? Se a gente usar o Pipe Controller, nós conseguimos abrir a aba de upgrades no chassi em questão. E aí, para eu poder aplicar um upgrade em algum módulo, eu preciso primeiro colocar no slot de upgrade do tubo em si, o Module Upgrade. Porque ele permite, ele vai, no caso, liberar esse slotzinho aqui do lado, ó. Porque aí, ele permite que eu coloque os upgrades da forma que eu quiser. Então, eu vim aqui e coloquei 4 Action Speed. Esse camarada é, basicamente, o que vai aumentar a taxa de ações do módulo. Ou seja, com que frequência esse módulo vai operar. Então, no caso, com que frequência ou quantidade de operações que ele faz. Eu não sei dizer ela ao certo. Eu acho que é a quantidade de operações, porque toda vez que ele extrai alguma coisa, dá para perceber, ó, que ele extrai, geralmente, 3 ou 4 itens. Provavelmente 4, porque é o quanto os modos eu coloquei. Então, com esses upgrades, basicamente, deu conta aqui da plantação extrair tudo, ó. Ele coleta, por exemplo, 3 cafés e já coleta instantaneamente. Então, é basicamente essa forma na qual você pode melhorar os tubos. E é basicamente essa forma na qual eu melhorei a farm. E, sim, eu andei construindo um pouquinho para cá, porque eu achei que o que eu ia fazer no vídeo de hoje ia ser feito para cá. Mas, no final, eu desisti. Então, ficou aqui um tubo subaquático feito com vidro para um novo setor da base que eu ainda não sei se eu vou usar ou quando vou usar, né? Mas o que eu fiz hoje, no caso da construção que eu fiz hoje, está aqui para dentro. Pois é, se nós seguimos aqui para o nosso corredorzinho, passando pelo setor dos lasers, temos um espacinho reservado, já respectivamente, com uma mesinha de request para o que eu gostaria de dizer que vai ser a nossa cozinha automática. Pelo menos, eu acho que esse tamanho aqui está bom. Não sei se eu vou ter que expandir no futuro, mas está aí. Teremos uma cozinha automática. Por mais que, provavelmente, vocês viram já no título e na thumb. Pois é, e talvez como vocês possam ter reparado, eu não cheguei nem a mexer no chão ainda. Por quê? O que eu vou usar para fazer a minha cozinha é esse modzinho muito interessante chamado Cooking for Blockheads. Basicamente, esse mod permite que nós construamos uma... Permite que nós construamos... Não sei se eu sou um termo, mas permite que a gente construa uma cozinha toda interligada. No caso, todos os blocos se comunicam. É como se fosse uma estrutura multi-bloco. E aí, no caso, o chão da cozinha ele não tem efetivamente uma utilidade. Ele não serve para conectar a cozinha em si. Mas, ele deixa as coisas bem bonitas. Então, vamos começar fazendo ele. Deixa eu fazer aqui, então. Só um pouquinho de bloco por enquanto. Bom, se bem que, na verdade, ele vai fazer 12. E muito provavelmente vai precisar de mais do que 12, né? Então, deixa eu buscar mais. Você, vamos pedir quatro blocos de quartzo aqui. E deixa eu também já preparar vocês. Quando chegar aqui o bloquinho de quartzo, eu já consigo fazer tudo. Ah, uma outra coisa também que eu mexi, aproveitando como eu espero, foi só colocar um chassi aqui com o Provider. E aí, tem sim. Porque aí agora eu posso simplesmente prover para o sistema qualquer item aleatório que eu não tenha organizado ainda, né? É uma coisa que eu não queria fazer, porque eu posso acabar me acostumando muito mal em só jogar as coisas aqui desorganizadas. Talvez. Mas eu mexi, porque eu tive que automatizar a receita de Provider Module e Item Sync Module. Então, tomei essa liberdade. Vamos lá. Vamos fazer aqui, então, o nosso chãozinho da cozinha. E aí, acho que eu já consigo fazer essa primeira etapa, que é definir exatamente onde vai ser a minha cozinha, né? No caso, colocar o chãozinho. Acho que vai ficar até bonito, inclusive, porque preto e branco é a temática da base. Deixa eu catar aqui o meu hammer. E aí, eu acho que vai funcionar de forma interessante, né? Deixa eu quebrar isso aqui tudo. E aí, a gente já coloca os pisos, né? Olha, ficou bem interessante. Olha só, ficou bonitão. Só que eu precisei de muito mais aí. Isso aqui foi o suficiente pra poder preencher duas fileiras. Então, duas, é duas, não. Três. Nossa senhora, aqui esse bloco confunde, não dá pra ver o contorno dos blocos quando você tá olhando. Tá, então eu preciso de mais uma vez isso que eu craftei e mais um pouco. Vixe, Maria, então um monte. Deixa eu preparar isso aqui tudo. E além de ter preparado aqui o piso, eu quero também já aproveitar e fazer o cérebro da nossa cozinha. Basicamente, cada bloco desempenha um papel dentro da cozinha e a cooking table é a mais importante. só que ela precisa de um livro culinário nível 2. Caramba, tem que esquentar um livro pra poder fazer. Então deixa eu puxar aqui. A gente tem que fazer o nível 1, o nível 2 e até o nível 3 também. Ou pelo menos, no caso, o No Filter Edition. Ah, ele mostra todas as receitas de comida. É, porque se não me engano, Nicole, se não me engane, pessoal, se não me engano, tenho certeza. A grande utilidade da cozinha também é que, no caso, ela trabalha tudo em conjunto, certo? Então se eu armazenar comida dentro dela, dentro, por exemplo, dos cabinets, né? Ou dentro da geladeira, por exemplo, é muito legal isso. Ele, no caso, vai me revelar, vai me mostrar bonitinho o que que eu posso cozinhar, o que que receitas que eu posso fazer. Então, sei lá, se eu tiver, por exemplo, um forno que permite que eu esquente comidas e eu tiver carne de vaca, por exemplo, crua, ele vai dizer pra mim, ó, você pode usar o forno e fazer carne cozida. E fazer bife. Então, é algo bem interessante e facilita muito pra poder cozinhar, né? Só deixa ele craftar as crafting tables aqui, que não é pra demorar muito, só que, infelizmente, meu sistema demora um pouco pra rotear ainda as coisas pra cá. Só que funciona, esse é o principal. E prontinho, a gente faz o livro nível 2. Se eu vier aqui, cooking table. Já tem aqui umas pedras no meu inventário, então deixa eu deixá-las aqui. E a gente já faz com isso a nossa cooking table. Eu só tenho mais 3 terracotas, acho que eu não vou conseguir fazer mais nada em específico, né? Eu quero fazer mais esses counters aqui, então eu vou até pedir, cara, dois stacks de clay aqui, vai? Pra eu poder fazer um monte de terracota, eu quero deixar aquela cozinha mega bonita. mas desde já, vamos colocar a nossa cooking table. Só acho um pouco engraçado como vendo pela textura do bloco olhando na minha mão, era pra ser andesito, né? O topo, mas não é. Curioso isso. Enfim, vamos colocar aqui os nossos kitchen floors, pra gente deixar a cozinha bonita e realmente parecer uma cozinha. O estereótipo clássico de cozinha, sobrou até uns broquinhos. E aí você, cara, eu vou colocar bem no centro aqui. Pelo menos eu acho que é o centro. Um, dois, três, quatro. Ih, não tem centro. No caso do centro, acho que eu me baseei aqui, né? Na porta, porque a sala... Eu não pude expandir pra cá por causa justamente da sala dos lasers, né? Então, vamos deixar você centralizada com a porta e agora o resto vamos ter que craftar. No caso, tem que fazer um monte de terracota pra eu poder colocar aqui os móveis e a nossa cozinha poder funcionar de forma bonitinha. Prontinho. Eu coloquei pra esquentar várias terracotas. Elas estão ficando prontas aqui, então acho que já dá pra craftar mais algumas coisinhas. Então, um bloco que eu quero é a Sink. Eu até esqueci de pedir os ferros pra ela, mas é a Sink que vai ser um bloquinho que eu vou usar pra justamente prover água pras receitas. Eu só não sei porque que ele não tá fazendo. Oh, porque tinha bugado, eu não tava aqui dentro. Ok. bota aqui, pimba, temos uma Sink que vai ser porque vai prover água. Beleza. A outra coisa que eu quero é os counters aqui. Então, eu quero fazer um pra você e eu preciso de dois desse de quina aqui porque eu vou ter duas quinas ali. Então, você, eu vou aqui, eu acho que isso aqui tá bom, Sink. E eu queria ver, inclusive, de fazer o forno também, mas pra fazer o forno eu preciso de um corante preto aqui, deixa eu selecionar o corante preto do Actually Additions, prontinho, porque você realmente precisa fazer vidro preto, né? Interessante pra caramba isso. E aí, a gente faz o nosso forno. Pois é, tive que fazer um pequeno corte porque, bom, não sei se tocou na gravação, mas eu tive que atender a campainha rapidinho. Vou também fazer, já aproveitar e fazer a fridge, a geladeira no caso, pessoal. E o interessante é que não é tão caro fazer a fridge porque eu já tive que craftar a porta de ferro antes ali pra fora, né? Então, de certa forma, aí ó, parece que eu até previ isso. Pior que na verdade não, eu planejava fazer a cozinha, mas a porta de ferro eu não pensei que eu ia necessariamente reutilizar não, mas deu sorte. Então agora deu pra fazer tudo bonitinho. Vamos ver como é que vai se aplicar aqui, né? A quina eu quero deixar aqui, eu vou ter que depois colocar uma iluminação certinha, né? Essa outra eu vou deixar aqui. Provavelmente eu não fiz bloco suficiente pra tudo, né? Mas tudo bem. Vamos colocar o counter aqui. Você aqui, eu preciso de mais três counters ou não? Bom, se bem que na verdade não, né? Porque eu posso botar a pia aqui. Bom, se bem que eu acho que a pia, acho que ficaria mais legal se eu colocasse ela aqui, exatamente. Aí aqui eu coloco, vejamos o forno talvez. Hum, é, posso colocar o forno e aqui a gente coloca a geladeirinha. Olha que negócio bonitinho. E o interessante é o seguinte, ó, a geladeira quando a gente abre ela tem a iluminação de abrir. Ah, o forninho também? O counter também? E aí se eu quiser deixar a decorativa, eu posso só clicar com o shift botão direito se eu não me engano. E eu largo tudo aberto. Meu Deus do céu, calma aí, fecha aqui, se não, fecha aqui, se não azeda, se não ferra com a geladeira, a geladeira pode ficar aberta, né, eu fio? Mas aí, dessa forma, olha que interessante. Temos uma cozinha. E uma coisinha que eu acabei de fazer, inclusive, foi buscar um pouco de neve. Pois é, existem algumas raras receitas, no caso, geralmente envolvendo drinks, eu acho, ou no caso, sorvete, olha, gummies, smoothies, olha só, que precisam de neve. Então, um item que eu vou fazer também para colocar na minha cozinha é um upgrade para a minha geladeira para que ela possa justamente lidar com gelo. Deixa eu pedir aqui os ferrinhos, que no caso, é a Ice Unit. Provê neve e gelo para receitas. Eu não sei se no caso ela precisa de alguma coisa ou ela só provê, só ponto, sempre tem, mas eu acho que ela só provê de graça, não preciso colocar nada. Esse mod é um pouquinho OP se você não mexer nele, e eu até pensei antes de gravar esse episódio se eu ia nerfar um pouco, porque, por exemplo, uma coisa que eu não mencionei é a Sink, ela provê água infinita, ela é uma fonte de água infinita, então daria até para usar a Sink em outras farms, em outras coisas, só pelo fato dela provê água infinita. Eu poderia usar, por exemplo, também a farm do Forestry, só que eu acho muito OP, e eu acho que não é tão divertido ficar usando uma Pia o tempo todo para fazer as coisas, eu acho mais legal fazer aquele tanque de água grandão lá, pelo menos é mais da hora. Então, a gente vem aqui e pimba, agora a nossa geladeira ela tem uma Ice Unit, se eu abrir a Cooking Table, inclusive, ela tem uma de UI diferente também, assim como o forno, mas se nós abrimos, ela mostra aquilo que eu falei, tudo que nós podemos cozinhar com o que nós temos no momento. Olha que interessante, eu posso fazer água fresca, porque, bom, temos uma pia, então ela provê água infinita, e podemos fazer um sal com água fresca se eu tiver um pote, então uma outra coisa agora que eu preciso fazer, no caso, além de ter a própria cozinha em si, são os utensílios, pois é. E aí, no caso desse mod, conversa diretamente com o Harvest Craft, requerendo que eu tenha todos esses utensílios aqui embaixo, a Cutting Board, o pote, a frigideira, a panela, um molde de bolo, ou no caso, a forma de bolo, o Mortar, uma vasilha para a gente poder mexer as coisas, um Juicer, e eu acho que é isso. Exatamente, com tudo isso, nós temos, no caso, com tudo isso aqui, a gente vai ter todos os utensílios, né? E lembrando que o objetivo do vídeo de hoje é eu, justamente, preparar a cozinha, e eu ainda quero fazer a automação ainda. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Prontinho, já cheguei a fazer o Juicer, e até pedi alguns steaks para fazer aqui, porque é interessante como cada uma delas tem uma receitinha diferente, então a gente faz a mixing bowl, desse jeito aqui, a gente faz o Mortar, que inclusive, é usada para várias receitas de maceração, cada uma delas aqui, na verdade, é usada para várias coisas, Então é muito importante que nós tenhamos todas. Ai, meu Deus, o Bakeware gasta muita coisa, caramba, eu vou pedir aqui mais clay só para fazer o Bakeware. Aqui a saucepan, no caso a panela, a frigideira, grande frigideira, então a gente faz aqui, e o potezinho, nossa, vai faltar. Ai, meu Deus, deixa eu fazer aqui então a tábua de corte, ou não, porque faltou madeira, deixa eu pedir essa, pedir essa birch aqui que está sobrando, que acho que dá para usar qualquer madeira, né? Pelo menos é o que eu espero, e colocar você aqui para esquentar, prontinho, agora eu posso fazer o pote, pimba, faz você, e você, acho que eu posso fazer desse jeito, prontinho, cutting board, só falta agora o resto aqui dos bricks para a gente poder fazer o Bakeware, opa, falta um pouquinho mais, ficar pronto esses três aqui, feito, beleza, eu preciso realmente fazer um episódio ainda melhorando todos os capacitores do Ender.io aqui na série, porque realmente as minhas éulas esmeltas estão bem lentas, mas está lá, temos um Bakeware, prontinho, pelo menos, eu acho que isso compõe todas as ferramentas básicas que nós vamos precisar, claro que ainda falta muita coisa para essa cozinha realmente ficar boa, porque eu quero deixar ela o mais completinha possível, então, se eu vier aqui, como é que eu posso colocar vocês, eu também fiz mais dois cabinets, eu vou deixar eles aqui em cima, só para ficar bonitinho, queria que desse para eu colocar uma coifa em cima da ova, ficaria muito legal colocar uma coifazinha, mas beleza, a ova inclusive, ela tem espaço aqui para as coisas, então, a sóspenda a gente coloca aqui, o skillet coloca aqui, o pote coloca aqui, e aqui eu acho que é o Bakeware, olha só que interessante, todos os espaços reservados, a cutting board, a gente pode colocar, dá para colocar ela certinha em cima de um desses, e agora o mortar, a mixing bowl e a fins, eu tenho que colocar em algum lugar diferente, e eu acho que o cooking for blockheader também provê para mim, um lugar para a gente poder colocar as ferramentas, pois é, eu posso justamente fazer um tool rack, que é tipo um armário para, não é um armário, mas é tipo uma prateleira específica para ferramentas, eu posso fazer com uma slab, uma prateleira, acho que é uma prateleira de ferramentas o nome disso aqui, porque isso aqui é uma prateleira de temperos, que a gente pode fazer também, e eu não vou perder tempo, e vou fazer uma torradeira, e agora que eu estou aqui também, o que está faltando do mod que eu não fiz, eu ainda não fiz o jarro para a gente poder ter leite infinito, porque também não encontrei vaca, então para poder fazer isso aqui a gente vai ter que correr atrás de vaca, pretendo fazer isso ainda hoje, mas vai ser um trabalhinho, e o outro que eu preciso é, essa maravilha, a Fruit Basket, a Fruits Basket, um anime aí né, no caso, ai ai, perdoem-me pelo meu trocadilho um pouco otaku, mas é porque realmente existe um anime famoso chamado Fruits Basket, bom, vamos colocar aqui então, o nosso outro rack, vamos colocar em cima né, porque aí eu acho que combina certinho, quantas ferramentas cabem aqui, pior que eu acho que só cabe, só cabem duas, então vou ter que fazer mais uma, é que é um pouco estranho na verdade, eu ter isso aqui aqui né, eu não preciso especificamente deixar isso aqui aqui, então acho que eu vou deixar você aqui, e você aqui, ai aqui eu vou colocar você, ah, não preciso olhar, e aqui eu coloco o Juicer, beleza, o Mortar and Pestle, aqui eu vou colocar o meu armário de especiarias, só que eu acho que colocar ali em cima fica ruim, então vou deixar aqui em cima, eu poderia deixar você aqui, só que eu acho que não fica legal, e também não faz sentido o armário de especiarias, então eu vou deixar o meu mortar aqui dentro, é isso no caso, bom, teoricamente, ah, falta colocar também a minha torradeira, acho que eu vou deixar a torradeira, aqui, e a minha cesta de frutas eu vou deixar aqui, teoricamente você já deve conseguir funcionar né, olha só, eu consigo clicar ó, e ele faz uma água fresca pra mim, tendo uma água fresca no inventário, eu consigo fazer água, água que borbulha né, bubbly water, água com gás, eu acho isso aqui, ou fazer sal, vou fazer aqui um pouco de sal, olha, ele faz direto inclusive, caramba, eu não preciso nem fazer com a fresh water, ele faz direto, olha que doideira, aqui no armário de especiarias eu vou deixar sal, não, fica estranho, qualquer coisa que não seja um frasquinho, acho que fica estranho ali, então vamos deixar o sal aqui, e a água fresca eu vou deixar aqui, porque fica água gelada né, que coisa besta, se eu fizer por exemplo, bubbly water, o que eu consigo fazer com você, ah, ele gastou a bubbly water, tá, aparentemente nada né, pelo menos com que eu tenho nada, mas olha só que interessante, se eu tivesse açúcar, eu poderia misturar com a bubbly water, e algum suco, e aí fazer refrigerante, haha, que da hora, que da hora isso aqui, pois é, mas pelo menos eu acho que essa outra etapa está pronta, acho que agora temos todas as ferramentas, agora definiu o que que eu vou querer cozinhar, e baseado nisso, começar a automatizar as coisas, só que uma delas também que eu preciso fazer, é colocar a iluminação aqui né, deixa eu pegar você, agora que eu já tenho o piso né, eu não queria, eu não coloquei primeiro as nanoporticles, porque elas se espalham no piso né, então eu preciso aqui no mínimo, eu preciso no mínimo de um piso definitivo, então olha só, que belezinha, agora ficou perfeitamente iluminado, deixa eu preparar então, a primeira automação, que eu quero fazer em si, aqui para essa cozinha, e essa primeira belezinha, já está na minha aba de favoritos, desde o começo do episódio, então era bem previsível, mas, eu quero fazer uma maquininha de café, para isso eu preciso inclusive, de mais dois black quartz, que eu não tenho aqui, e qual que é a coisa, por que que essa máquina de café, é tão interessante, além de ela ser compatível né, com todos os cafezinhos, incluindo o do PAM, do PAMS, e eu poder usar café realmente, para poder fazer outras, outras comidas, que eu acho bem importantes inclusive, o cafezinho, do Actually Additions, é brincadeira gente, é uma brincadeira, é muito bom, é muito bom, aí você pensa, pô porque é saboroso, é realmente porque é saboroso, mas, ele é muito bom, porque, notem a base, se eu pegar ele, eu sou obrigado a misturar, com alguma coisa né, então açúcar, que por exemplo, é bem fácil de fazer, só por fazer o café com açúcar, eu ganho 30 segundos, de velocidade, eu acho que ele até escala, de acordo com o quanto de açúcar, eu colocar, e ele me dá, 40 pernis, de saturação, 40 pernis, de saturação, é muito quebrado, claro que não é, a comida na qual, eu vou, usar somente, no caso, eu não vou ficar restrito, é somente café, porque café, ele só vai me, ele só me vai prover, o grão né, o nutriente, que o café me prover, é grão, e lembrando a vocês, que nós temos, o mod de nutrição aqui, inclusive, nossa, o meu nível de laticínio, está bem baixo, meu Deus, mas, precisamos de uma dieta variada, e o café, infelizmente, não me provei tudo né, mas, é muito interessante, nós temos o café, como opção, de comida rápida ali cara, eu tomo uma xícara de café, resolvo minha comida, e ainda ganho, o bônus de Move Speed, olha que da hora, colocamos o Coffee Maker aqui, tem toda uma texturinha, modelagem, da hora, e dentro dele, tem uma interface, que é um pouco assustadora, mas na verdade não é né, aqui na direita, são os adicionais, o que eu posso colocar, para poder melhorar o meu café, então, interessante, a base é com leite, pelo visto, mais um minuto, menos um nível, não sei, para que eu vou querer colocar leite, mas dá para usar leite de soja, leite normal, com açúcar, a gente ganha velocidade, com magma cream, a gente ganha resistência ao fogo, com puffer fish, a gente ganha respiração, com baiacu, a gente ganha respiração, com cenoura dourada, a gente ganha visão noturna, com blaze pounder, a gente ganha força, com gas tear, a gente ganha regeneração, e com o olho de aranha fermentado, a gente ganha invisibilidade, então, além de ser uma comida muito boa, o cafezinho ainda pode ser usado, para várias outras coisas, mas beleza, além dessa interface aqui, além desse espaço aqui, temos um lugar, onde eu preciso colocar os grãos em si, dá para ter até 300 grãos aqui dentro, um lugar para energia, e um lugar para água, então, eu preciso prover água, energia, e os grãos, então, temos alguns itens diferentes, que eu tenho que ter certeza, que a nossa coffee machine vai receber, parando para pensar, o que eu posso usar, acho que eu vou precisar de um chassi, porque aí eu posso ter espaço, para fazer autocraft, na coffee machine, para eu tomar de saca fé, vou precisar também, no caso dela, ah não, mas aí eu não vou conseguir fazer, o provider module, não, o supplier module, isso é uma coisa, que eu não tenho usado pessoal, o active supplier, acho que eu mostrei isso, no último vídeo, porque eu preciso de blaze pounder, se bem que eu peguei, não, eu não peguei single pearl, eu não peguei, ele pode ter pego o cinder pearl, em algum episódio atrás, é, eu tenho exatamente, dois blaze pounder, então, não é muito barato, fazer esse supplier, então, não pretendo, me manter, fazendo ele, mas, nessa circunstância, muito específica, no caso, como eu não tenho outra opção, como, bom, eu poderia colocar, um tubo de supplier, mas, colocar um tubo de supplier, na minha coffee machine, é deixar bem feinho, no caso, é deixar mais feio, do que já vai ficar um pouco, do que vai ficar um pouco, porque eu não tenho como usar, façade nesses tubos, né, bom, tem como, até tem, mas, no caso, eu não vou conseguir usar, uma façade, né, então, acho que, perante essa circunstância, vou gastar, esses blaze pounders, para isso, vou ter um trabalho, no futuro, de ter que craftar, isso aqui de novo, no caso, eu tenho que correr atrás, vou, mas, é por um bom motivo, o cafezinho, é bom, o cafezinho é bom, cara, e olha uma coisa, que eu acabei de reparar, já estamos com, 800 borlays, eu acabei de ver, isso aqui, que não tinha reparado, no meu sistema, gente do céu, é muito borlay, é muito borlay, ai caramba, tá, temos você, bom, eu não vou fazer ainda, de crafting, porque eu não sei exatamente, como é que eu vou querer, fazer essa automação, mas a minha ideia, pessoal, era basicamente, automatizar, o processo, de fazer meu cafezinho, isso aqui, eu estou pensando, se realmente, eu preciso fazer, a automação em si, pelo logistic pipes, né, bom, uma coisa, que eu já vou fazer aqui, eu sei, que eu comentei, que eu não pretendo usar, essa sink, aqui, como uma fonte, de água infinita, na grande maioria, das receitas, só que, bom, se for para a cozinha, em si, acho que não tem problema, né, no caso, não vai ser tão OP, ficar usando, por questões, alimentares, a pia para isso, então, deixa eu, colocar aqui, os brocos, e trazer, vários fluiducts, para cá, com isso, sempre teremos água, aqui, na nossa belezinha, deixa eu ver se eu tenho uma façada, inclusive, não tenho, deixa eu pedir aqui, um structural duct, que eu posso fazer a façada, prontinho, agora, eu tenho que ver, como é que eu vou lidar, com você, meu amigo, pera, para mim, para pensar, não seria problema, usar, talvez, um supplier pipe, aqui, porque, eu posso colocar, um tubo aqui, por cima, e cobrir, esse tubo, usando um cabinet, e aí, não dá para ver o tubo, caso, se eu colocar assim, deixar um cabinet, aqui, ele vai ficar, um pouco estranho, com o cabinet, vai, não vai cobrir, totalmente, como eu gostaria, mas, é uma opção, beleza, preparei, mais algumas, coisinhas, e o interessante, deixa eu, tirar meu XP, e o interessante, é que o Thermal Expansion, ele vai conseguir, resolver um problema, que eu vou enfrentar aqui, que é o seguinte, eu preciso mandar, para minha cafeteira, tanto água, ou seja, eu preciso de um tubo, de líquidos, que inclusive, eu vou usar, esse melhorado, ou no caso, eu preciso fazer, a versão fortificada, do tubo, e também, precisa de, energia, ao mesmo tempo, então, o que nós podemos fazer, é justamente, pegar esses tubos fortificados, os Hornet, e misturar eles, com um pouco de, elétron, e signalon, para fazer, o tubo, plated, de signalon, ou seja, o tubo, o tubo de líquidos, que foi coberto, por signalon, seria talvez, uma forma, de interpretar isso, pois é, e aí, por ter essa cobertura, com signalon, ele é capaz, de também, transferir, energia, que é justamente, o que eu preciso, então, no caso, também, eu estava até pensando, na forma, de como, que eu poderia, energizar, isso aqui, e aí, no caso, a fornalha, eu preciso, de carvão, por mais que, no final, eu posso trocar, também, ela, com upgrade, para usar, energia, usando, o cooking for blockheads, a gente pode trocar, fazer uma heating unit, e aí, pensei, carvão, carvão, energia, cara, por que, que eu não uso, um cogenerator, tudo aqui, na cozinha, vai ter um consumo, de energia, baixíssimo, pessoal, a maioria, dos blocos, aqui, não vai consumir, nada, de energia, então, acho, que um cogenerator, além de ficar, até que bonitinho, ele vai conseguir, dar conta, eu já movi, inclusive, o duto, aqui, para trás, e, eu vou precisar, trocar ele, para esse aqui, que eu acho que, ah não, eles conversam, entre si, ah, não precisava fazer tanto, não, eles conversam, então, não preciso me preocupar tanto, mas, aí, fazendo dessa forma, eu posso colocar, o cogenerator aqui, vamos colocar a façada de volta, e, ele vai conseguir manter, esse camarada com água, vindo lá de baixo, e, esse camarada aqui, pode receber, no caso, carvões, e, consecutivamente, gerar energia, para mim, e, no caso, precisaria ver, uma forma de trazer, para a Ovan também, porque, acho que agora que eu falei, que eu posso, colocar um upgrade, provavelmente, eu vou querer fazer isso, né, colocar um upgradezinho, para consumir energia, porque, bom, imagino que seja muito mais eficiente, nós gerarmos RF com carvão, e depois mandar para cá, do que mandar o carvão, diretamente para cá, então, isso aí vai ser uma coisa, que eu vou ter que fazer depois, além disso, além disso, não vai ter jeito, vou ter que colocar, um supplier, aqui, só que, colocar esse supplier, vai determinar, que eu provavelmente, não vou poder colocar, um cabinet, ali, porque, senão, pode acabar conectando, e eu não quero, que ele mande, nada, que ele não precise, ou eu poderia também, colocar esse supplier, porque eu meio que, já vou ter que trazer, pela parede aqui, pessoal, eu infelizmente, já vou ter, que puxar por aqui, então, talvez, uma melhor escolha, seja fazer isso, a gente coloca aqui, não corremos nenhum risco, de acabar conectando, aonde não, aonde eu não quero, eu coloco, vejamos, desse jeito aqui, porque provavelmente, ele vai ter que, provavelmente, ele vai, ele vai, ele vai mostrar ali, se eu não botar isso, deixa eu puxar, os meus cabinhos, que aí, eu consigo já, finalizar essa decoração, né, mas aí, eu coloco você assim, é ó, dessa forma, eu não consigo ver nada, como eu não tenho como, colocar uma façade, muito boa, né, tudo que eu coloco, um colono de assim, pipos aqui, eu tenho que, ter certeza de cobrir, tenho que ter certeza, de estar coberto, para poder, eu, não ver de longe, não ficar muito aparente, que tem um cabeamento ali, então, você, eu puxo para cá, ah, vou ter que trazer, um basic para cá, hein, vou ter que fazer, um basic, porque senão, isso aqui vai dar problema, tá, você, eu vou até deixar assim, ó, e eu vou deixar fazer a conexão, depois, coloca aqui, coloca aqui, prontinho, e aí, nesse supplier, eu já vou colocar aqui, deixar configurado, eu quero que ele mantenha, um stack de café, simples, caso um stack de grãos de café, prontinho, nesse aspecto, está feito, e o outro supplier, aí que as coisas ficam interessantes, eu vou justamente, colocar, aqui na minha cafeteira, então, vamos puxar, todo esse cabimento para cá, eu vou ter, vou ter que trocar também aquilo, mais uma junção, caramba, você eu já vou configurar também, você, eu quero que tenha, justamente, um stack de carvão aqui, para ele sempre manter, esse code generator, funcionando devidamente, se eu não me engano, esse camarada aqui, ele não vai ficar comendo carvão, a não ser que precise, né, então, eu não preciso me preocupar, tanto quanto a isso, ainda bem, mas, agora eu só pedi mais um basic, ai meu Deus, deixa eu, bom, deixa eu fazer a requisitão, que a vez em quando, a gente coloca aqui as coisas, né, ele já, fica no esquema, então, você, eu vou ter que trocar, aqui, opa, quebrei mais um bloco, do que precisava, então, esse camarada vai aqui, e agora, o resto dos tubinhos, vão todos aqui, prontinho, teoricamente, está tudo conectado, bonitinho, opa, deixa eu colocar você, aqui, feito, e aí, só vai faltar o outro basic, aqui, para a gente poder fechar, essa conexão, né, colocando isso aqui, no caso, não é exatamente aqui, é aqui, o basic que eu preciso, mas eu não posso desconectar ainda, porque senão, senão, ele vai bugar aqui, a requisitação, e não vai chegar nunca, pronto, teoricamente, já peguei, tudo, que eu preciso no momento, vamos colocar uma heating unit, em você, olha só, que na hora, ela já pegou, ali no Wila, um inventário de energia, nem aqui, energy stored, stored, prontinho, vamos então, como é que eu vou plugar você, hum, eu estava pensando, inclusive, por baixo, deixa eu até fazer aqui, as façadas, estava pensando em, por baixo, colocar, esse camarada, ah, eu não consigo colocar a façada ali, ele não deixa, deixa eu colocar, aqui assim, pronto, foi, mas, estava pensando em colocar, por baixo, porque, essa oven aqui, eu acho que seria uma boa ideia, talvez, conectar com o sistema, hum, se bem que, se bem que, acho que não, porque para esquentar a coisa, automaticamente, pelo sistema do Lodisc Pipe, acho que ainda é melhor, usar minha Alloy Smelter, essa oven aqui, eu vou deixar ela exclusiva, para a cozinha, então, se eu vier aqui, e quiser, por exemplo, esquentar alguma comida, vai vir, justamente, por você, eu até peguei façada, mas, teoricamente, eu não preciso de façada nenhuma, posso colocar assim, e aí, não dá para ver, nada, e olha só, que interessante, ele já começou aqui, a suprir, no caso, só eu ter conectado as coisas, já foi, e está mandando aqui energia, tanto para a Coffee Maker, quanto para a nossa oven, eu espero, que esse Co-Generator aqui, seja realmente o suficiente, né, porque a Coffee Maker, eu não vou estar usando o tempo todo, olha só que interessante, o cafezinho aqui, eu não vou estar usando o tempo todo, e, a oven, teoricamente, também não, então, agora, hora de fazer o test drive, né, hora de fazer o principal, quero fazer um cafezinho, só que para isso, eu preciso das minhas pedras, que estão, ai, minhas pedras estão todas lá, na outra mesa, mas, eu preciso das pedras, e, um grão de café, para poder fazer a nossa canequinha, meio maluco, que precisa de um grão de café, para fazer a caneca de café, mas, tudo bem, beleza, senhoras e senhores, já fiz a minha cup, e o interessante, é que dá para jogar arroz, especificamente, no Crusher, do Actually Additions, não dá para fazer isso em outro, e, fazer, açúcar, olha só que interessante, justamente aquilo que eu mencionei, cara, arroz, é um negócio muito OP, no Actually Additions, cara, calmei que é para ter seis aqui, porque eu, aqui, pronto, seis, talvez, inclusive, eu faça, naquela mesma cozinha ali, talvez seja uma boa ideia, colocar todas as automações, relacionadas a comidas, ou seja, fazer açúcar com arroz, fazer papel com arroz, é, talvez seja uma ideia interessante, mas, o principal, é que eu vou deixar você aqui, pego, a minha canequinha, coloco aqui nesse slot, e, clico em ok, ai meu Deus, está fazendo barulhinho de café, deixa eu aumentar o som, eu não sei se são blocos, são blocos, olha só, olha, olha que da hora, deixa eu abaixar um pouco, porque deve estar muito alto no vídeo, cara, deve ficar muito alto no vídeo, então, eu não posso deixar muito tempo não, mas ele fica com um somzinho de café, mesmo, cara, de cafeteira mesmo, ai, que da hora, eu sei que é meio besta, tipo, nossa, eu fico com um som de cafezinho mesmo, mas cara, a gente está no Minecraft, e eu estou fazendo um cafezinho com uma cafeteira, isso é muito da hora, isso é muito da hora, e está lá, cafezinho, nossa senhora, meus pernilzinhos cheios, tomou um golinho, vá, eu ganhei um pouquinho de speed, porque eu só coloquei um, um açúcar só, ou será que, ele só, não, ele consumiu um só, ai caramba, então eu ganhei um pouquinho de speed, para poder andar, consigo subir minha saturação instantaneamente, lembrando que isso é muito quebrado, aqui no 1.12, tá pessoal, porque, se não me engano, isso mantém até hoje em dia no Minecraft, a partir do 1.12, saturação, é convertida automaticamente, em corações, então se eu estiver tomando dano, ou estiver com vida baixa, cara, eu posso tomar esse café aqui pessoal, e literalmente me curar inteiro, muito bom, fora que como vocês podem ter notado, esse cafezinho dura, cara, uma canequinha, permite que eu tome o que, umas 4 vezes, 4 ou 5 vezes, que eu consigo tomar, com apenas, uma, um processo ali, de produzir, ela, cara, que maravilha, que da hora gente, cafezinho automático, Pois é pessoal, e com este cafezinho em mãos, ou melhor, em mãos, que eu vou estar encerrando, esse vídeo por aqui, lembrando que se você gostou, não se esqueça de comentar, aqui embaixo, e deixar o seu feedback, além disso, não te esqueça também, de se inscrever aqui no canal, para não perder os próximos episódios, de Minecraft Nostalgia, lembrando que é muito provável, que nós continuemos, expandindo aqui, essa é a nossa, cozinha automática, considere também, enviar um membro, visto que os membros, tem acesso a vídeos adiantados, e a outros benefícios, um tanto quanto interessantes, eu vou encerrando por aqui, clique nos links da descrição, Twitch, livezinha toda sexta, Discord, notificação, sempre que tem alguma coisa nova, no canal, e sempre que tem algum aviso, e é isso pessoal, até a próxima, Fui, culinária automática, And, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti